Música Aumentar os investimentos em logística no Brasil para dar mais competitividade ao nosso país. Esse é um dos desafios para este ano apontados pela ministra-chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman, em conversa com a TVNBR. A entrevista será exibida logo mais às 8 horas da noite. Em um dos trechos da entrevista, a ministra defendeu a importância de se investir em infraestrutura. Para que a gente melhore a logística de portos, rodovias, ferrovias e aeroportos. E fazendo isso de maneira interligada, para que o fluxo de pessoas e de produtos no país seja melhor. Claro que se nós conseguirmos exportar mais, nós vamos trazer mais divisas para o Brasil, vamos ter mais empregos gerados aqui, vamos melhorar a nossa economia. E para conseguir exportar mais, o grande desafio que nós temos é melhorar a logística. E em entrevista à TVNBR, a ministra Glaise Hoffman também fala sobre os avanços no combate às desastres naturais, como as enchentes. Esse ano nós conseguimos dar uma resposta muito rápida no Espírito Santo, porque nós também equipamos o governo federal. Hoje as Forças Armadas têm nas regiões do Brasil, em todas elas, região sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, os equipamentos necessários para fazer socorro. Aviões, carros, rádios, barcos, pontes móveis. Então nós não temos mais demora, como nós tínhamos no passado, que a gente tinha que mobilizar. E às vezes, para tirar de uma região, para levar para outra, demorava três, quatro dias. E só lembrando, a entrevista completa você confere daqui a pouco, às oito da noite, aqui na NBR.